Música Pessoal, meu nome é Guilherme, eu tenho 28 anos, eu trabalho no teto há mais ou menos 2 anos Eu estou aqui hoje na comunidade Vila Beira Mar, na inauguração da quadra aqui da comunidade Como vocês podem ver, um projeto feito pela comunidade com o apoio do teto Eu queria pedir uma ajuda importante de vocês para a gente financiar outros projetos como esse O objetivo desse projeto é que a gente consiga arrecadar dinheiro através de financiamento coletivo Para a construção de 40 casas ao longo do ano nas comunidades do Rio de Janeiro E para o financiamento de outros projetos construídos pela comunidade e com o apoio do teto E claro, com a sua ajuda Então, pô, financie, espalhe para os amigos É um projeto de tudo ou nada, então a gente só vai conseguir arrecadar o dinheiro se a gente bater a meta E essa ajuda é muito importante para que a gente consiga realizar isso juntos A gente só vai conseguir arrecadar o dinheiro som a gente vai conseguir arrecadar o dinheiro